Música Giovanni, primeira vez que toca na bola e que golaço bom, que entrada em campo, um minuto de jogo na segunda parte, Fomalicão, atirar o cruzamento, balanário, entrada de primeiro e faz gol o Fomalicão, marca o Fomalicão em Braga, finalização de Giovanni, golo da equipa Fomalicense, bom cruzamento de Jorginho e na passada Giovanni coloca o Fomalicão. Música Bem jogado agora aqui com o remate e é mesmo o golo inaugural, ali com o autor do golo, o passo de Pablo Felipe e é mesmo Giovanni Júnior, a fazer o cruzamento de Giovanni, ainda Giovanni, a cruzar de pé esquerdo para o cabeceamento e para o golo! Já tinha ameaçado, aqui muito bom o trabalho do Giovanni, o cruzamento, o Figo, já muito... Música Um belo início de Liga, atenção armado de Giovanni, que grande ponto a pé de Giovanni é! Música 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 Música